Surf é saúde! Hoje vocês vão assistir o impacto positivo que tem nas aulas de surf aos 50 a mais. Vem com a gente! Aloha! A aula de surf 50 a mais já vem de muito tempo atrás. Meu primeiro aluno foi lá nos anos 90, 94. Mas isso foi progredindo, vieram pessoas com mais idade, a gente foi abrindo as portas e hoje é um sucesso. A Escolinha de Surf do Posto 2, Escola Radical Blue Med, Secretaria de Esportes, hoje tem 400 alunos. Dentre os 400, 200 são os 50 a mais. O projeto é da Prefeitura, é da Secretaria de Esportes e com a parceria pública-privada oferece gratuitamente essa medicina que a gente fala através do oceano, do surf, para as pessoas, principalmente os 50 a mais. Dar aula para os 50 a mais é uma oportunidade de reaprender e ver essa longevidade, o quanto a gente pode chegar lá. Uma das coisas mais importantes dessa aula, para mim, depois dessa pandemia, depois de todo esse processo negativo, esse impacto negativo que houve no mundo, é tirá-los da depressão e da solidão. Uma das causas mais de mortes que existem no mundo é a solidão e a depressão. E nós estamos aqui para proporcionar uma integração, socialização, melhora da autoestima, melhora da felicidade em si. É um grupo muito grande, muito legal e que mostra para o mundo, nesse vanguardismo da cidade de Santos, a oportunidade de sim fazer aquilo que sonhava quando era criança, aos 50 anos de idade. A importância do surf para mim é qualidade de vida. Depois que eu entrei na escola radical, a minha saúde de 10 passou a 100% e o surf me proporcionou isso. Minha vida tem dois degraus, antes e depois do surf. A partir do momento que eu conheci o surf, eu comecei a ver a vida diferente. Eu me renasci para a vida. Anteriormente eu tinha uma tristeza, eu tinha problemas de saúde, eu tinha problemas sociais. Com o surf eu conheci pessoas maravilhosas, porque o surf, além de ser o esporte, eu tenho uma família aqui. 50 a mais é super saúde. Venham participar da escola pública do Surf do Posto 2, principalmente os 50 a mais. A partir de fevereiro as inscrições estão abertas. Primeira semana de fevereiro é só aparecer. Nós também temos atividades do verão, janeiro e fevereiro com bodyboard e depois de março a dezembro para pessoas com todas as modalidades surf, bodyboard e longboard para todos, de 8 a 90 anos de idade. Aloha, venham para cá!